Dentro da mochila de uma delas, a polícia encontrou pasta base de cocaína. Essa droga seria para o seu próprio consumo, é isso? Sim. Não tenho nada a dizer não. Isso aí não der para nada, não faz nem a mente. As mulheres presas por conta do tráfico de drogas é uma realidade cada vez maior no Brasil. Os relatos mais ouvidos dentro das casas penais, de que elas acabam indo para o mundo do crime devido não terem recursos financeiros e profissionalização. E assim acabam na criminalidade por influência do marido ou são coagidas para proteger um parente preso. Fizemos essa abordagem, ela estava na companhia de uma garota que se intitula namorada dela. A jovem presenciou toda a nossa abordagem. A gente fez uma diligência até a casa da jovem, Juliane. Lá se encontrava o ex-marido dela, conversamos com ele. Ele flanqueou nossa entrada na residência até o quarto da jovem lá, que ainda mora com ele, apesar de ser ex-mulher. Lá a gente encontrou o restante da droga, aproximadamente 4 gramas de cocaína, já embalada para venda, e umas 10 gramas de maconha também embaladas para venda, juntamente com o dinheiro, produto do crime. O Pará tem um índice menor de mulheres que foram parar nos presídios em decorrência do tráfico de drogas, se, por exemplo, comparado com o estado de São Paulo. Uma pesquisa feita pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo apontou que 65% da população carcerária feminina responde pelo crime de tráfico de drogas. O estado do Pará possui 945 presas, sendo que 514 respondem por esse tipo de crime. Desse total, 217 já foram sentenciadas por tráfico e outras 297 ainda aguardam pelo julgamento. É duas usuárias fixas e não der para nada, não faz nem a mente. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL